Se você perguntar pra mim, Robson, o que você acha? Você acha que eu ganho? Eu acho. Ai, que bobagem. Qualquer um pode ganhar. É sorte. E eu te digo de coração, acho que você pode ganhar sim. Mas eu quero ganhar. Claro. Todo mundo quer. Quem levar pro lado pessoal qualquer coisa que aconteça aqui... É bobagem. Não merece conquistar os dois milhões. É bobagem. Vai ser difícil votar, viu? Vai. Vou te falar. Eu não tenho. Hoje se você perguntar pra mim, Robson, quem você... Eu falo, cara, não tenho. Ah, mas ele já tinha pensado. Eu tive três que já foram se alternando e agora eu tô no terceiro. Os dias que ficamos no acampamento, o indicado com toda certeza, sem sombra de dúvidas, seria o careca. Quem manda ele pra roça... Corre o risco de que quem focou ele pra roça corre o risco de ir embora. Corre. Meu santo bateu. E o meu santo, quando ele bate, ele não me engana, não. Inclusive com o Oscar. Fala, avô. Tenta se ver aqui. Vou, c***, vou ativo. Você, como mulher, como fêmea, como corpo, como personalidade, como beleza, como caráter, como feminilidade, você me sensibiliza. Eu tenho até o homem, eu tenho a minha mulher. Eu tenho até o filho, eu tenho o meu. Quando eu sou dessa c***, que é o bumbu, foda-la. E? Isadora, fofoca, bochifio, romântica, oportunidade, sentimento. E? Vai rolar. Você tá rolando o clima já. Você vai juntar a fome que eu tô montando comigo. Eu ponho pra fora. Eu sinto mesmo que eu tenho por você. A Maíra vai ser desesperada. Mas que sentimento você sente pra mim, vô? Eu não tenho nada por você. Eu tenho o maior carinho por você. Tá bom, mas eu sinto por você. Então. Eu já passei da fase de conquista barata, vulgar. Deixa eu te falar uma coisa? O que você tá falando? Eu não tô falando o que? Eu não tô te entendendo. Agora eu não tô. Conquista de que? Do meu respeito? Você já tem. O que mais? O que mais que você quer? Meus neurônios? Vamos pensar umas coisas aí, umas parcerias boas. Você me sensibiliza como ser humano, como mulher, como pessoa. Reciclado. Ó, eu não quero falar mais disso, tá? Não escorrega na casca da banana, não, broha. O não falar não significa que eu deixe de sentir. Claro que não. Mas algumas coisas a gente só pensa, a gente não fala. Porque senão você pode ofender muita gente, envolver gente que você nem conhece. Uma coisa besta, entendeu? É besta, ó. Besta eu não sei, pra mim não. Pra mim é besta. Mas são coisas bestinhas que podem ficar coisas grandes. Que nada. Muitas coisas começam como besta. Eu mereço. Sexo é só 45 minutos e uma hora. Eu tô falando é de 24 horas numa relação a dois. Tô aqui discutindo. Comigo? Não. Calma, não é com você. É o ser humano. Eu sou casada há 10 anos, eu já vivi trancos e barrancos, entendeu? Você quer fazer palestra pra mim sobre isso? Por quê? Tô mais careca que você de saber disso. Não, você tem o cabelo roxo, você não é careca. Tem o cabelo roxo também. Eu mereço. Sabe que uma pessoa que eu gosto muito assim é a Heloísa, cara. É difícil, porque eu não sei até onde eu posso ir. Porque eu acho que ela é tão maluca. Ela tem a persona dela que é forte, né? Mas indiscutivelmente ela não se integra. A própria Cristina. Eu acho que ela não... A crise eu tive uma simpatia, foi o contrário. Foi o contrário. Era legal, mas tem que puxar. Falei, toma iniciativas. Ela vai começar, você vai ver. Titina é f***. Ela vai começar. Ela vai engrenar uma hora. Mas tudo bem, cada um tá fazendo a sua... Cada um tá fazendo a sua trajetória aqui dentro. Ela vai ser com o brilhante. Sim. Olá, pessoal.